E agora a gente vai saber detalhes de como cultivar vegetais, alface, coentro, enfim, as hortaliças numa horta hidropônica. Você sabe o que é? Vamos conferir aqui. Coentro, manjericão, tomate, alface, hortelã. Tudo fresquinho e pronto para o consumo. Alimentos sem produtos químicos. Estas hortaliças e verduras são cultivadas em hortas hidropônicas, mas conhecidas como hortas suspensas, onde se desenvolvem na água sem a necessidade do uso do solo. Os cientistas descobriram as necessidades das plantas e colocaram dentro da água esses produtos, esses sais minerais, que fazem com que ela se desenvolva de forma espetacular. Com isso ela não desenvolve pragas e doenças. Se utiliza naturalmente água potável e um ambiente onde você pode produzir qualquer alimento até na varanda do seu apartamento. Para que a planta alcance a formação total, é necessária a utilização de estufa como esta, em conjunto com nutrientes que são colocados na água. É você utilizar água potável. Você pode consumir um alimento desse aqui porque você tem a certeza de que não tem veneno. O consumo de energia é muito baixo. É um sistema que você mesmo monta em casa utilizando garrafas pet. Outra grande vantagem é um sistema automático. Um sistema que funciona sem ninguém estar regando. O trabalho que o produtor, vamos dizer assim, tem é de plantar e colher. Esta horta foi feita com garrafas pet. E no lugar da terra, se utiliza carvão com casca de arroz. Um projeto do Cinturão Verde no Pontal da Barra. Este material é um material que passa em meio a um ano sem se degradar, sem se destruir, sem virar pó. É um material orgânico. Como ele tem muita sílica na sua composição, ele é muito resistente. Por isso que nós trocamos, inclusive, este material dentro dessas garrafas só de ano em ano. E ele serve basicamente para reter água e sais e naturalmente para que as raízes das plantas se desenvolvam. A gente nota que a horta hidropônica tem essa inclinação aqui em cima de madeiras com as garrafas pet. Mário, por que sempre tem que ser dessa forma ou existe uma outra maneira de montar a horta hidropônica? Essa é a maneira mais simples. O que nós trabalhamos aqui é tecnologia que seja acessível, mas que seja o mais barato possível e que funcione plenamente. Portanto, aqui nós utilizamos a outra tecnologia da hidroponia que o mundo inteiro utiliza. Agora, dessa forma, foi a forma mais simples que nós encontramos. Primeiro, utilizando as garrafas pet, simulando como se fosse um tubo de PVC. Até porque você sabe que garrafa pet e hoje é lixo, você tem isso de graça. Quando a gente fala em horta hidropônica, a gente sabe que a gente precisa de água. E o que fazer com toda essa crise? Perfeito. Hidroponia realmente quer dizer trabalho com água, né? A grande vantagem desse sistema é que é um circuito fechado. Você consegue uma economia de água da ordem de 90%. Por quê? Porque a água que desaparece nesse sistema, como ele é um circuito fechado, só o que as plantas necessitam para a sua transpiração e evaporação diária. Não existe aquela perda no solo, como normalmente se faz numa horta tradicional. Porque ali você sabe que boa parte daquela água que você joga, aquela água fica perdida. Uma parte as plantas retiram com suas raízes e outra parte se perde. Aqui não. Como ela fica dentro dessas garrafas, a planta absorve 100% do que está circulando. E com isso, como não tem vazamento, você também não tem nenhum prejuízo, não tem nenhuma perda. Aqui em cima tem uma caixa que fornece toda a água aqui para a horta. E a água que a planta não consome, pode olhar aqui, ela volta, cai aqui, também é de garrafa pet. E por baixo tem canos, que vai justamente para aquele reservatório ali. E pensa que acaba por aí? De jeito nenhum. Mário, a gente vê que a água que veio da planta está caindo aqui nesse cano. O que é que faz com essa água depois? Ela volta, como vocês estão observando aqui, e ela vai elevando-se o nível. Ali dentro você está vendo que tem uma boiazinha azul. Quando o nível dessa água se eleva, eu vou fazer uma simulação aqui manual, claro, esse aqui é todo automático. Essa boia, ela vem subindo, vem inclinando, vem, 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 vem. E aí automaticamente, você está vendo aqui, essa bomba de ligar uma bomba, uma bombazinha dessa elétrica barata, de um terço, de um quarto de CV. Eu vou desligar para você ver, na hora que ela baixa, desliga. Na hora que o nível sobe, ela liga essa bomba. E com isso ela está agora sugando água do reservatório, e através dessa tubulação, ela está mandando para a caixa elevada. Que por gravidade, alimenta... Vai voltar tudo de novo depois. De novo, de novo. Portanto, como vocês observam, a água que desaparece, vamos dizer assim, por isso que é uma grande vantagem desse sistema, a economia da hora de 90%, só o que as plantas consumiram.